Fala, galera! Sejam bem-vindos em mais um episódio, agora de fato, continuando a nossa série de Fabledon, né? Vamos lá, então, continuar a criação e a construção aqui da nossa vila medieval que a gente fez aí no nosso último episódio. E a gente hoje vai continuar ali a parte do tutorial, enquanto eu vou aprendendo e ensinando o que eu já sei do jogo logo depois da nossa vinheta. Maravilha, galera! Vamos lá, então! No primeiro episódio, o último que a gente postou, a gente fez a base inicial da nossa vila. Já temos aí seis casinhas, temos uma fazenda já mista aqui, bem bonitinha, e as produções básicas de recursos de madeira, pedra e carvão, além dos estoques para comida e os recursos brutos gerais, né? Hoje a gente vai continuar seguindo aqui o nosso tutorial, o nosso guia básico, para planejar o geral da nossa base, porque o inverno está chegando, tá? Então a gente tem que cuidar, obviamente, para a gente ter recurso para a galera não morrer de fome nem de frio. Vamos pegar aí... Bom, isso é uma coisa que eu falei no último episódio e eu ia falar que eu ia pegar os visitantes que estavam chegando, né? Mas a gente não tem casa, então tem 18 de 18, no máximo da capacidade, então eu vou ter que dispensar essa galera porque eu não tenho como receber eles, né? E não vai dar tempo de eu construir a casa como eu gostaria, né? Aqui. Eu até vou fazer o nosso capô, mas ele não vai ficar exatamente como a gente gostaria, né? E nem no tempo ali para receber essa galera, então infelizmente esses aí vão ser dispensados de qualquer forma. Os próximos a gente pega sem problemas. Mais duas casinhas aí, já são mais seis vagas, se eu não me engano, então está suficiente. Temos aí algumas questões acontecendo. O primeiro é um evento mundial, que é o evento aqui de amantes da madeira. Vamos dar uma olhada. Príncipes Simulares, temos um ditado popular em nosso clube. Madeira nunca é demais. Pode nos ajudar fornecendo mais? Isso aqui é o clube dos fabulinhos carpinteiros. Então eu posso responder ele. Claro que eu conseguirei mais madeira para vocês ou não vai dar. Não temos recursos que eu vou recusar o pedido. Se eu aceitar o pedido, eu tenho 30 dias para entregar 70 de madeira para eles. A gente tem zero no momento, né? E aí com isso a gente ganha mais 5 de nobreza se a gente conseguir entregar ou perde 5 de nobreza se a gente não conseguir entregar. Nobreza é aquele recurso lá em cima, da coroa, que a gente tem lá com 10 pontos, né? Eu vou pegar porque eu acho que a gente vai conseguir as 70 madeiras. Em 30 dias acho que a gente consegue isso aqui. Eu já vou, inclusive, aumentar aqui depois... Vamos aumentar agora já o número de trabalhadores para pegar essas madeiras que a gente tem aqui para acelerar isso um pouquinho, né? A gente já tem aqui alguns recursos no nosso estoque. A maior parte aqui são pedras, né? Inclusive, acho que tudo que a gente tem aqui são pedras, de fato. Eu gostaria muito da gente poder colocar, tipo, um recurso em cada bloco, né? Pedra nesse, madeira nesse, carvão nesse, para a gente poder ver melhor, né? Mas está tudo bem. Não é lá também um grande problema. Uma das coisas que eu gostaria muito que o jogo tivesse... Eu já mandei aí esse recado para os desenvolvedores e tudo mais. Que a gente tivesse como tirar a interface do jogo para poder ver com o jogo rodando. Porque a gente pode só tirar aqui no menu de captura, mas o jogo fica pausado, né? Então, às vezes, a gente quer ver o jogo sem a UI, sem a interface, mas não tem como. Para a gente seguir adiante aqui com as nossas partes aqui dos nossos objetivos, a gente tem, então, que produzir 15 de carvão com a nossa produção de carvão, que está aqui, né? Está, inclusive, esperando mais madeiras. A gente tem que fazer ali o nosso pabulinho, né? Para a gente poder ver ele aqui na missão geral e também colocar ao local de trabalho. Então, vamos lá. Vamos fazer essa parte que vai ser mais rápida e a mais óbvia. E eu vou continuar explicando o que eu tinha começado no vídeo passado. Então, a gente apertando aqui a letra O, a gente tem aqui o menu de visão geral ou esse botão lá embaixo, né? Que é o segundo bloco ali. E aqui ele tem várias informações. Então, o primeiro eu já tinha explicado que a nossa população, ele vai falar o nome, as exigências que aquela pessoa tem, qual é a classe social dela, a profissão dela, o estado que ela está no momento e ações em geral. Eu posso selecionar ou localizar onde é que ela está. Temos os locais de trabalho, que vai dizer cada um dos lugares que a gente construiu, quantos trabalhadores estão alocados naquele lugar. Então, por exemplo, a gente pode ter dois na cabana de trabalhadores, de operários, mas a gente já tem dois colocados. Então, dois de dois. A gente pode ver aqui qual é a distância da casa, né? Se está perto, se está longe e tal. Porque, obviamente, as pessoas vão preferir trabalhar morando perto, né? E aqui também o nível de qualidade social que eles têm. Se é plebeu, camponês ou dobre. Lembrando que em alguns lugares as pessoas não trabalham dependendo da classe social que ela tiver. Então, tem que cuidar, obviamente, com isso. Vou aproveitar e botar aqui para vocês verem. O nosso celeiro está ali. A gente construiu e ele está com zero de dois trabalhadores, né? Então, eu vou botar aqui o Richard Gonzalez, tá? Para botar ele para trabalhar ali no nosso celeiro. Lembrando que se você quer o seu nome aqui na nossa série em algum dos fabulinhos, deixa aqui nos comentários. Eu estou gravando na sequência esses primeiros episódios, né? Aí uns três, quatro episódios eu vou acabar não lendo os comentários de vocês. Mas depois eu volto e adiciono aí no futuro. Vai ser aleatório, tá? Não vai ser por ordem de pedido. Vai ser aleatório. Eu vou pegar alguns nomes aí de quem pediu. Dando, obviamente, prioridade para quem é membro. Então, se você quer ter prioridade aí para fazer parte da nossa série, vire membro aqui do canal. Qualquer nível está participando, tem prioridade como sempre. Lembrando que ser membro tem vários benefícios de figurinha, de emblemas e também acesso às lives gravadas, tá? Continuando aqui, inclusive, vamos lá para a parte das finanças. Que ele mostra aqui quanto que a gente ganha em uma das classes, dos militares, quanto que a gente gasta na manutenção, no auxílio familiar no momento, que é cinco moedas aqui por família, e a manutenção dos prédios e tudo mais. Depois a gente vai ter a função dos bancos para ganhar mais dinheiro e tal, mas isso é mais para o futuro e lá para frente eu explico. Temos o gráfico de recursos que vai mostrar para a gente os recursos no geral. No caso aqui a gente está vendo as moedas, mas a gente poderia ver, por exemplo, sei lá, vamos pegar aqui carvão. Então ele vai dizer quanto que a gente está consumindo, produzindo, quanto que está ali nessa média e tudo mais. Temos o controle de produção para a gente saber, então, o tipo de recurso, quanto que ele é produzido, o tempo que leva para produzir e os limites, né? Então a gente pode colocar, por exemplo, aqui, determinar um limite de produção que você vai poder controlar a quantidade de recursos produzidas para que não fique produzindo infinitamente, né? E por fim a gente tem aqui o último botão que é o histórico, que vai mostrando tudo o que está acontecendo. Então quando a gente receber pagamento, construções, tudo o que aconteceu na nossa base fica registrado aqui para a gente poder acompanhar e saber certinho. Começou o nosso inverno, galera, tá? Quando começa o inverno algumas coisas acontecem. A primeira delas é que a nossa fazenda morre. Essa é a primeira coisa delas. Já na hora morreu tudo. Segundo que as árvores também ficam mais secas, então também não vai dar muita produção. Não vão crescer árvores novas do silvicultor, até onde eu sei, tá? E a gente, obviamente, vai começar a gastar o nosso carvão. Então a gente tem aí basicamente mais 34 dias de inverno, restantes com esse carvão que a gente tem disponível. Então a gente tem aí mais ou menos como aguentar o nosso inverno, né? O período aí do nosso inverno. Vamos ver se vai dar tempo mesmo. Vamos torcer por isso. Com isso dito, a gente tem que também clicar aqui num fabulinho que a gente pode ver aqui, né? Que basicamente a gente pode ver no menu geral aqui, clicando na pessoa. A gente pode selecionar a pessoa aqui para a gente poder ver as funções dela, né? Como que está cada uma das pessoas e as exigências delas aqui no geral. Vamos pegar 10 moedinhas. E a gente tem aí que é coletar as 70 madeiras, que a gente, a princípio, não está conseguindo, né? Vou dispensar essa galera aqui que não vai dar tempo também. E o que eu estou pensando aqui, seriamente, de ver é sobre a nossa parte da madeira. A gente tem 3 trabalhadores na madeira. Então eu botei mais gente para trabalhar, porque, obviamente, no inverno a galera da comida não vai trabalhar. Então eles estão desempregados. Eu vou botar eles para trabalhar aqui, para pegar mais recurso o quanto antes. A pessoa do carvão está paradona. Para variar, ela está parada, né? Porque está esperando madeira e tudo mais. A da pedra está indo super bem. E, no geral, a gente pode seguir adiante. Temos agora como pegar mais um território, que é tipo o Sirius Skylines, né? Vai liberando em blocos. E eu estou pensando, seriamente, em pegar esse bloco ou aqui da água. Tem produção de peixe depois, né? Ele tem árvore também e tal, o que é interessante. Eu pensei, inicialmente, de pegar esse lado de cá, que vai ter muito mais árvore. Tem ferro também. Mas eu acho que eu gostaria de fazer aqui para pegar os peixes, né? Mais um tipo de comida. Acho que seria bem legal. O nosso lago, ele congela? Deixa eu ver. A princípio, não, né? A princípio, ele não congela. Então eu vou fazer isso, eu acho. Vou pegar esse lado de cá ou esse lado de cá? Não sei. Vou pensar certinho e depois eu libero isso sem problema. Eu quero, primeiro, acelerar o nosso jogo aqui para que eles construam essas casas. E aí, quando eu construir, eu volto e a gente continua os nossos objetivos. Enquanto eu estava aqui aguardando, recebemos uma nova carta, um novo objetivo aqui, um evento rápido que acontece, que é a aldeia em apuros. Príncipes simulares, estamos tentando construir uma pequena aldeia, não muito longe daqui, mas os tempos estão sendo muito duros conosco e nos falta tudo. Ouvimos a respeito do seu bom coração e decidimos, então, engolir o nosso orgulho e vir aqui implorar pela sua ajuda. Por favor! Os pedidos estão pedindo ajuda da gente, então a gente pode dar um pouco de vegetal, que vai dar 5 de nobreza, se a gente der 50 de vegetais para eles. Podemos dar madeira, também dá o mesmo recurso, são 30 madeiras. Pedra, que dá 15 de pedras. Não podemos ajudar, que perde 5 de nobreza, ou a gente pode pedir para esperar um pouquinho para responder depois. Como a gente está tendo 56 de pedra e a gente não está usando tanta pedra no momento e eu não quero dar comida porque é inverno, eu vou dar 15 de pedra para ganhar 5 de nobreza e a gente está ajudando igual e aos poucos a gente deixa isso aí para ir melhorando. Aí a gente vai ter recurso guardado. Não construíram aqui a casa ainda porque está faltando madeira, porque eles estão fazendo basicamente o seguinte, trouxeram madeira para cá, tem 5 de madeira aqui, nossa moça aqui do carvão já vai lá e catou as madeiras tudo para fazer carvão, está vendo? Acaba não sobrando madeira direito para as construções e tudo mais. Por isso que eu botei 3 pessoas para trabalhar, para dar conta, mas acho que agora vai, acho que agora vai ficar um pouquinho melhor. Não vou dispensar esses dois porque já vai terminar a casa aqui e eu já posso pegar mais dois trabalhadores. A gente dispensou 4 pessoas antes, duas de cada vez e agora a gente pode pegar aqui então mais dois. Finalmente, mais duas pessoas estão de volta aqui. O problema é que essa casa não vai estar dentro do alcance do nosso poço. Eu não tinha pensado nisso, galera. Mas eu posso fazer mais um posto aqui, não é um problema, não é realmente um problema. Vai 10 pedras, 5 madeirinhas e 3 moedinhas de manutenção. Podemos botar aqui, vai ficar bem de frente, acho que fica bonitinho. Depois a gente pode fazer mais umas casinhas para cá. O problema é que aqui tem aquela área vermelha, é exatamente, aqui é a área vermelha. Então, posso fazer umas decorações, alguma coisa assim aqui depois. A gente tem até depois aqui, como botar a guilda dos mensageiros, ela vai ajudar a construir as coisas ali, a melhorar a área. Mas o nosso Papai Noel secreto apareceu, então boas festas. Papai Noel secreto é uma das minhas tradições favoritas e sempre me anima na escuridão do inverno. Eu recebi opiniões sobre este não ser um presente divertido, mas eu adorei e eu espero que você também. Então, o seu Papai Noel secreto mandou para a gente aí uma caixa de materiais que tem 100 vegetais dentro. Maravilhoso. Botar aqui do lado do nosso celeiro, né? Que rapidinho, o cara já está indo ali pegar todo o recurso. Maravilhoso. E a guilda do mensageiro, como eu falei, ela aumenta 5 o desejo da área, emprega 2 camponeses e desbloqueia o mapa mude, que eu tinha comentado no último episódio que a gente podia ver de vez em quando, mas agora, de fato, a gente vai poder ver, né? Eu vou botar a nossa guilda de mensageiros, eu estava pensando em botar ela aqui, meio que no meio desse caminho. Por quê? Porque ela vai ajudar a diminuir o efeito negativo dessa área e vai aumentar o efeito positivo dessa. Só que se eu botasse ela para cá, por exemplo, a gente poderia, talvez, melhorar toda essa região aqui de residências. A gente consegue pegar todas as casas atuais e até as casas futuras, dependendo do que a gente for fazer. A gente podia se planejar melhor já para isso. Por exemplo, aqui já não pega. Aqui em cima pegaria. Se a gente botasse aqui a nossa parte das mensagens, pega toda aquela área lá de cima para fazer de casas, né? E daí as casas ficam longe do trabalho. Tudo isso a gente tem que planejar e levar em consideração. Eu vou botar aqui, depois se for o caso a gente muda de lugar, isso aqui não tem um grande problema. Vamos botar aqui. Vou botar para priorizar a construção, vai precisar de madeira e de pedra. E o poço eu também preciso priorizar porque também vai madeira e pedra, né? Vamos priorizar essas duas coisas. Naturalmente vai ter que ser feito em algum momento. Um outro bom recurso que a gente poderia colocar aqui também seria a nossa estalagem, tá? A estalagem usa dois bloquinhos 2x2, né? Eu estou pensando seriamente em colocá-la no lugar dessa casa. Tirar essa casa daqui e botar para lá. E botar... É a nossa estalagem aqui, ok? Como vocês podem ver, ela vai dar área para tudo que a gente já tem construído e mais um pouco ainda, né? E seria o melhor lugar para colocar ela de fato, levando em conta tudo isso, né? Aqui para baixo talvez não seja muito bom. Ali para cima talvez também não. Então acho que seria aqui o ideal mesmo, né? Vou pegar esses dois novos visitantes. E em breve eu faço a estalagem, tá? Não vou fazer exatamente agora. Mas acabou o inverno, já é rapidinho, tá? Dura aí um período rapidinho. Então a gente já tem de volta, só precisa construir as coisas aqui agora para fazer isso o quanto antes. Liberamos aqui mais 10 moedas porque a gente fez aqui a nossa parte do objetivo das preparações do inverno. E agora a gente só tem que comprar o nosso novo território, né? Território a gente vai ter vários depois, tá? Não se preocupem com isso. Mas é bom a gente se preparar para frente, né? Se preparar para o futuro. Então eu vou pegar esse aqui do lado, ó. Vai ter mais recursos. Aqui do lado tem o nosso... Ah, eu vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar esse aqui porque aqui vai ter o porquinho, aqui vai ter a árvore falante e tem um pouco de tudo, tá? Então vai ser legal isso aqui. Vai dar uma boa ajuda nessa parte. Vou botar aqui o nosso capofo. Vou botar aqui o nosso capofo para a gente poder construir mais umas casinhas aqui. E vai ser basicamente de frente para outra, né? Então bota aqui também. Sim. Ok, fiz aqui então as duas novas casas. Já botei aqui para planejar a passagem para lá depois das estradas, né? E aqui a gente vai preencher depois com decorações. Vai ficar bem bonitinho a nossa vila. Eu sei que vocês falariam, né? Provavelmente de que eu podia fazer casas mais orgânicas, que não precisa ser exatamente tudo quadradinho e tal. Tá tudo bem. Não é um problema. É só porque nesse momento, como eu quero compactar e fazer o melhor uso do espaço, porque a gente tem pouco, né? Então eu quero organizar melhor assim. A gente vai podendo fazer mais casas depois e tudo mais. Mas não é algo que vai prejudicar a nossa construção da vila, né? Vai estar tudo certo. Vai estar tudo tranquilo, tudo funcional. Vou aproveitar também e pegar aqui 50 moedinhas que a gente liberou o novo território, né? E a gente está com algumas missões novas, galera. Algumas com o tempo, inclusive. Primeiro é pegar 15 de pedra em 26 dias para ganhar 5 de nobreza. E depois a primeira estocagem, que são 80 dias para pegar 400 de vegetal, 300 de madeira e 70 de pedra, tá? Falando que a gente acabou aí com o nosso inverno, inclusive, né? A gente já está aqui com a nossa fazenda voltando a ser construído, o que está sensacional. Vou botar mais uma pessoa para trabalhar aqui, o que é sempre importante. A estalagem está tranquila. Aqui está tudo bem. Aqui também está tudo certo. No geral, está tudo fluindo bem bonitinho. O que falta agora são mais visitantes chegando, né? Vou dispensar esses por enquanto, que eu ainda vou ter que destruir essa casa depois para botar a estalagem. Mas a estalagem vai ficar aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Ela vai pegar basicamente todas essas casas de cá, né? E depois provavelmente vou ter que fazer uma outra para lá, né? Porque essa casa aqui já não vai pegar, ó. Está vendo? A entrada dela já não alcança ali, né? Então, infelizmente, as áreas não são... Tipo assim, elas são grandes. Se eu botasse no lugar dessa casa aqui, ó, pegaria tudo, né? Interessante também. É bem interessante também. Vamos ver. Vamos ver o que eu vou fazer. Vamos deixar um pouquinho mais de tempo para fazer as coisas. Mais uma carta. O feijão mágico. Encontrei um feijão mágico durante as minhas viagens e logo pensei em você. Não posso dizer exatamente o que ele faz, mas ouvi dizer que é extraordinário. Rapaz, perigoso isso aí, hein? Mercador viajante. Eu posso comprar o feijão por 50 de moedas que a gente acabou de ganhar. Eu posso dar um pouco de comida. Quer comprar comida? Com 10 moedas eu compro 150 vegetais. Recusar ou adiar. Eu vou comprar, vai. Como a gente ganhou 50 moedas de graça ali só por comprar o espaço, eu vou comprar o feijão porque sim. Eu tenho que botar o nosso pé de feijão em algum lugar. Cara, onde é que eu vou botar esse pé de feijão? Eu vou botar ele aqui no meio, ó. Ih, rapaz. Beleza. Este é um encontro e pode ser interagido com o seu herói quando ele estiver completamente crescido. Restam 209 dias. Cada dia ele cresce mais e se aproxima do céu. Loucura. Que da hora. Não tinha. Isso não tinha quando a gente jogou o jogo, hein? Muito massa. Mais uma nova carta. Pequena industrialização. Adoramos ver a nova indústria crescer. Vamos sujar as nossas mãos com alguns lugares de produção novos? Seus fabulinhos. Então eles querem que a gente construa uma indústria, né? Três estruturas de produção de recursos. Eu não sei se eu quero exatamente isso, para ser sincero. Na verdade, eu quero sim. Aqui, a produção de recursos. Vou precisar... Na verdade, não. Na verdade, eu precisava de produção de comida, não de recursos. Eu queria fazer uma fazenda nova aqui do lado, ó. Para fazer uma produção de grãos, ó. Esse aqui que eu quero. Produção de grãos. Fui. Perfeito. É, para a gente começar a fazer pão o quanto antes, né? Mais dois visitantes. Vamos dar as boas-vindas? É, fez uma casa, vai. Dá para fazer. Mais boas-vindas dá para fazer. Fiz um achievement, ó. De 25 fabulinhos. Maravilha. Aqui, a guia dos mensageiros não começou a construir ainda porque falta madeira, né? Eu acho que, então, no caso, vai ser bom a gente fazer mais uma produção de lenhador aqui do lado. Pegar esses recursos aqui, ó. E também vou botar uma civil cultura do lado já, né? E já vamos produzir e facilitar isso aqui. Então, é, ficar melhor assim. Perfeito. Maravilha, está indo? Está indo. Tudo indo aos devagarinho, ó. Começou uma chuva. Eu acho muito bonitinho. A parte gráfica do jogo, para mim, é um ponto altíssimo, tá? Eu acho que para um jogo indie, assim, né? Pô, é muito bonitinho. Sabe? O cuidado, sabe? Da chuva na rua. Muito legal. Muito bem feitinho. Muito arrumadinho. Todo gráfico conversa muito bem, né? Muito legal. Gosto demais, assim. Acho bem legal mesmo. No mais, ó. Cresceu mais um pedacinho, eu acho. A gente tem que fazer, então, a estalagem, né? Eles querem muito a estalagem. Vai dar mais 40 moedinhas para a gente. A estalagem, como eu falei, acho que eu vou botar no meio de uma dessas casas aqui, né? Eu acho que podia ficar no lugar dessa casa aqui. Vai ser exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos destruir essa casa aqui, ó. Que tem três moradores, né? Beleza? E aqui a gente vai botar a nossa estalagem, então, virada para frente. Aí, maravilha. É, maravilha. E aqui eles já vão construir o quanto antes. Precisa de quê para fazer? Precisa de pedra e madeira também, né? Como tudo, basicamente. Vou botar só a prioridade para fazer as casas primeiro, porque a gente precisa delas, né? E depois a gente continua as baguncinhas ali que a gente precisa. Aqui está faltando casa, né? Para essa galera que a gente demoliu, mas tudo bem. Vou já botar aqui, ó, mais duas pessoas para trabalhar aqui. A gente tem mais quantos empregados? Mais quatro. Então, eu vou botar três aqui para trabalhar. E aí, assim que estiver a fazenda, a gente faz também. Eu estava pensando em colocar mais uma cabana de operários, para ter mais gente para construir. Que vai precisar depois, né? Mas, por enquanto, ó, a gente tem quatro coisas para construir duas pessoas. Acho que o que está demorando mais aqui, na verdade, são as entregas dos nossos estoques, né? Para mais um aqui, o nosso estoque, talvez seja essencial. Deixa eu ver aqui. O operário constrói o edifício desde que o material esteja disponível. Beleza. E o estoque armazena só. Ah, eu acho que a pessoa que faz aqui... Ó, o cara vai lá buscar o material, traz e aí constrói. É exatamente isso. Então, acho que eu vou fazer mais uma cabana de construção, sim. Vou fazer mais um, porque... Não vai demorar demais isso aqui. Bota mais uma construção, já está tudo certo. Vou dispensar esses visitantes, porque eu não vou precisar agora. E aí, a gente vai vendo mais disso para frente. Preciso muito de madeira. Madeira realmente está precisando aqui, né? Precisando real aqui. Outra coisa que eu vou aproveitar e fazer aqui com vocês também, vai ser decorar um pouquinho dessas coisas. Porque eu estou achando tudo muito sem decoração aqui. Eu estou pensando em botar... Tipo, umas árvores a gente pode botar assim. Umas árvores plantadas são bonitas. E tudo isso aqui aumenta a beleza da área. É que faz as pessoas ficarem mais felizes e tal. Mas também consome recursos, porque a gente vai pagar a manutenção. Então, tem que cuidar. Podia botar uma planta assim. Umas florzinhas aqui. Acho que fica bem bonitinho. Uns bancos, talvez. Mas deixa eu botar assim. Ele só não fala quanto que adiciona beleza. Se muda de uma árvore para outra. Isso ele não comenta. Vou botar assim, uma árvore aqui e uma ali. E vou colocar aqui uma flor. Aqui uma flor. E aqui no meio eu quero botar um banquinho. Cadê os banquinhos? Tinha um banquinho, não tinha um banquinho? Beleza. Botei aqui então várias decoraçõezinhas de vazinhos. Banquinhos, moitas. Tudo isso aqui vai aumentar a beleza da nossa área. Inclusive a árvore aqui plantada já e tal. Vocês podem ver que a área do rosa já está começando a se formar. E o ideal, como eu falei, é que tudo esteja dentro dessa área do rosa. Que a gente consiga englobar todo mundo para que eles tenham benefício de qualidade. Por exemplo, ali mais 10 de desejo de morar nessa área porque está decorada. Tem 3 ali pelo banheiro. 3 ali das flores, mais 10. O poço está ajudando. E a instalagem ainda não deu efeito, obviamente, porque ela está fechada. Eu vou abrir ela agora aqui porque a nossa instalagem faz parte das comunidades. Que vão adicionar ali a felicidade desde que ela esteja aberta e funcional. Então vou botar uma pessoa para trabalhar. Todo mundo ganhou benefício, tá? Vocês viram aí na hora. Todo mundo já ficou felizinho. Mas para ela funcionar de fato, a gente precisa de comida, pão e peixe. Basicamente é isso, tá? Pelo menos para começar, né? Depois vai ter mais coisa. Então, pegar 40 de dinheiro da felicidade. Mais 50 de chegar no marco da Vila Pequena. Maravilha. E vamos lá. Alguns, né? Vários eventos chegando aqui para a gente. Então vamos lá. Primeiro. Vendendo carvão, né? Viajarei para uma terra conhecida pelo seu clima frio e a falta de árvores. Eu gostaria de vender carvão ao povo de lá. E eu ouvi dizer que seu reino tinha bastante reserva. Gostaria de realizar uma troca? A gente pode trocar. Ganhar 100 moedas por 20 carvão ou 200 moedas por 40 de carvão. Pensar um pouco sobre isso ou adiar. Eu vou vender 20 carvão por 100. A gente está com 50, né? Então está um pouco ok. Além disso, vamos receber dois camponeses novos. E chegamos no marco novo de Vila. Legal. Então, o marco novo populacional alcançado. Agora a gente pode chamar a nossa cidade aqui de Vila. E de agora em diante, a sua família vai esperar pagamentos recorrentes de 15 moedas ao fundo familiar. Você recebeu 150 moedas. Liberou a cabana de pescador, moinho de vento, pedreira e a base do nosso herói. Beleza. Eu queria muito aqui a parte dos peixes. A gente vai liberar em breve. Para liberar mais um território, são mais 100 moedas. E seria algo bem interessante. Tem 7 peixes ali, né? Tem 3... E não tem nada, né? Aqui tem alguma coisa? Tem 4. Vamos pegar aqui esses 7 peixes aqui. Vou pegar isso aqui, gastar 100 moedas, que a gente está com uma grana bem legal. E aí é uma carta nova. Nenhum vegetal fica para trás. Gostaríamos de provar cada vegetal para ver qual a população prefere. Pode ajudar a gente nisso? Então, a gente tem que botar 8 abóboras, 8 beterrabas, 8 couve-flor, 8 cenouras e 8 repolhos. A gente tem quantos de cada um desses? 2, 4, 6. Não vai ter o suficiente de todos. Terei que fazer mais uma fazenda. Mas a gente podia fazer mais uma fazenda. Vou fazer isso. Vou fazer mais uma fazenda aqui do lado. Porque essa fazenda aqui, ela pode comportar até 40 blocos, né? Então, no caso, a gente tem aqui 2, 4, 6, 8, 10 da abóbora. Já está suficiente, né? Ah, não. Tem que colocar novas. É, tem que ser novas. Então, vai ter que ser refeito isso aqui. Espera aí. Beleza. Basicamente, o que eu fiz, então, para ficar mais fácil foi demolir ali a nossa fazenda. Eu vou fazer ela de novo. Vai demorar um pouquinho mais porque vai ter que construir. Mas eu vou conseguir fazer os 8 de cada e vai ficar mais fácil, né? Ficar mais organizado de fazer dessa forma. Então, eu vou botar aqui, ó, 8 dos nossos repolhos, né? Que é basicamente o que a gente vai precisar ali agora. Vou colocar aqui... Deixa eu mandar, inclusive, construir isso aqui só com um negocinho desses, né? Constrói aí. Depois eu boto os outros 8, né? Porque, basicamente, pelo que eu entendi, para ele considerar que a gente colocou tudo, a gente vai ter que botar isso aqui depois da fazenda estar construída. Olha, ele já está em 1 repolho, né? Então, ver se vai contar ou não, né? Mas, basicamente, a gente tem aqui, aí, ó, 8. Aí, agora vai porque já está marcado, né? Então, beleza. Quero botar as 8 cenouras aqui também. Então, vou botar... Pode ser, sei lá, 9, né? Para ficar bonitinho. A couve-flor, a mesma coisa. 9. Ali. Fechou. Agora, falta as beterrabas e as abóboras, né? Faltar abóboras aqui, ó. Pode ser essas aqui. E não vai caber todas as beterrabas, eu imagino, né? Vai ficar 6 só. É, gostei. Faz uma pena que só cabem 6 aqui, né? Mas, tudo bem. Vou fazer dessa forma, né? Beleza. E vai faltar, então, 2 beterrabas para a próxima fazenda. Aqui, obviamente, eu não posso botar coisas diferentes. Eu só pode um tipo de material. E teve uma carta nova. O novo humilde mercador veio aqui oferecer a mais finas mercadorias. Oferece um desconto especial de 31%. Então, oferece 16 carvões por vegetais. 32 carvões por vegetais. Não, na verdade, eu não quero nada disso, não. Vou botar 2 pessoas para trabalhar aqui nessa fazenda. Priorizar essa aqui também para a gente botar o quanto antes também aqui. Porque aqui eu vou fazer mais uma fazenda, tá? Eu ia fazer duas de qualquer forma, tá? Eu fiz de destruir aquela justamente porque eu queria organizar melhor a construção. Mas eu quero fazer mais aqui de comida também. Porque a gente está aumentando a nossa população. E a gente vai precisar, obviamente, de comida, né? Então, deixa eu botar aqui mais beterrabas. Vamos botar aqui mais 6 dessas. E vamos botar aqui um pouco mais de couve-flor. Botar aqui um pouco mais de cenouras. Repolho. Pode ficar aqui atrás. E abóboras. Pode ser, né? Aí, ó. 36. Fazer um pouquinho mais assim também, ó. 38. Fechou. Tá bom assim. Então, mais uma fazendinha para cá. Porque aqui a gente tem uma pedreira grande, né? Um grande depósito que depois a gente vai utilizar também isso aqui com certeza. Mas o que eu mais quero no momento aqui é trazer uma estrada para cá para a gente fazer a nossa parte de pesca, ó. A parte da pesca a gente vai botar dentro aqui do mar, né? Então, a gente tem que botar lá aqui dentro basicamente assim, ó. E aí a gente vai poder, então, começar a recuperar os peixes para a nossa produção. Então, vamos botar aqui assim o nosso caminho. Fechou. E quero botar aqui do lado também uma conexãozinha assim. E logo vão construir, então, 3 barquinhos para a gente poder pescar. Vamos pegar aqui nossas 5 partes ali de nobreza. Porque basicamente eu perdi 5 de nobreza porque eu tinha pego uma missão que eu não tinha recurso ali para fazer. E aí eu perdi. Mas agora a gente recuperou e fica tudo certo. Ó, nosso pé de feijão está crescendo exponencialmente, tá? Está crescendo forte aqui. E isso é bom. Isso é muito bom. Mas a gente também está tendo algumas questões que a gente precisa trabalhar. Primeiro, eu estava falando que a gente estava sem madeira até agora. Mas a gente está sem tábua, tá? Nosso principal ponto aqui de diferença que eu estava levando em consideração. Eu não tinha visto que já tinha liberado a nossa serraria. A serraria é mais um desses lugares que ela dá debuff, né? Ela dá um problema ali para a galera que mora perto. Mas como a gente não vai ter ninguém morando perto, não tem problema. Vou botar a nossa serraria bem aqui. E ao mesmo tempo, a gente liberou ali agora, né? Não só o acampamento de pedra, mas a pedreira. Que é esse aqui, ó. Que vai basicamente pegar os recursos aqui dentro da nossa parte de pedras grandes aqui, né? Então, isso é bem interessante para a gente utilizar. E eu vou fazer, obviamente, assim que a gente puder. Deixa eu botar esse caminho para cá. Para ele para frente assim, ó. Pode ser assim, tá bom? A gente vai botar uma pedreira maior aqui. Então, acho que fica legal dessa forma. Basicamente, no inverno agora a gente não vai produzir nenhuma comida. Mas em breve a gente pode produzir mais algumas coisas. Vamos pegar aqui mais uma cartinha que começou, né? O reino... Sua querida irmã, a gente tem uma irmã? Ok. Sei que começar um novo reino é difícil. Então, achei que poderia te ajudar com um presentinho, um desafio. Ela vai pedir para a gente construir mais seis casas em 50 dias. Para receber 100 moedas, né? E mais cinco de nobreza. Seis capofos seria... Eu vou pegar isso aqui porque vai ser bem bom, na verdade, tá? Vou botar para construir. Porque sim. A gente vai precisar disso aqui com certeza. Eu vou botar para randomizar aqui as nossas construções internas. Pode ser assim. E vou botar mais um aqui. Maravilha. E mais uma casinha aqui do lado também. Se a gente for ver, a gente está tendo que dispensar, galera. Então, eu fiz mais três aqui. Vou fazer mais três casas aqui desse lado também, tá? Então, vai ser bom porque vai usar o mesmo espaço, as mesmas funções, né? Os mesmos recursos ali na média geral, né? Beleza. Está aqui feito, então, agora, né? A nossa parte de mais seis casinhas. E estamos em mais um inverno. Passou mais um ano. Galera, eu acho que eu vou encerrar esse nosso vídeo por aqui. A gente conversou bastante coisa. E os nossos vídeos, nesse começo, eles vão ser um pouco mais lentos, de fato. Porque a gente tem aqui, né? Toda essa demanda de construção. Tem as coisas para eu explicar para vocês. Para quem assistiu a série lá atrás, a gente, obviamente, teve, né? Muitas das coisas que eu já fiz aqui, eu já fiz lá. Mas tem muita gente que não conhece o jogo, que vai chegar por agora e tal. Então, por isso que a gente vai fazer mais uma gameplay nessa pegada meio tutorial, tá? E aí, vocês vão aprendendo as mecânicas e tudo mais. Eu espero que vocês gostem. Deixem o like aí embaixo. Compartilhem esse vídeo, tá? Manda aí no Instagram. Manda para a galera da escola de vocês, para a faculdade, para todo mundo aí. Que realmente isso ajuda muito, né? Eu sei que não é muito costume da galera compartilhar nos lugares. Mas isso realmente é muito importante para o canal continuar crescendo. Se vocês têm alguma sugestão, alguma ideia do que a gente poderia trazer aqui no game, né? Na nossa gameplay, deixem aqui nos comentários. Não deixem aí também, claro, de participar. Deixando o nome de vocês para botar o nome dos fabulinhos, que isso é bem legal. Assim que eu já tiver gravado alguns episódios, eu vou pegar todos esses nomes e vou colocar aqui. E em breve a gente volta com mais um episódio para fazer a continuação da nossa vila, tá? Que por enquanto está com o nome aí de Kodur, né? Então esse Kodur aqui a gente vai mudar no Kodur para uma nova produção, né? Um novo nome, uma nova vila, uma nova continuidade aqui da nossa vila. Mas eu acho que está bem bonitinho, eu acho que está bem legal, tá? Eu gostei bastante. Temos até um pé de feijão gigante mágico aqui que está construindo e ficou sensacional, tá? Então vou ficando por aqui. A gente se vê em breve com mais episódios, mais conteúdos aí de Payball Doom aqui no canal. Até mais. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto